Ores Seu perfil do personagem Você tem uma aba Engravings Que mostra As suas skills passivas O engraving nada mais é Do que uma skill passiva Que você coloca No seu personagem Você tem aqui Quinze pontos Quinze cristalzinhos Cada cinco pontos Habilita um nível Desta passiva Por exemplo Eu tenho aqui O meu engraving de classe Que é o reflux Que a cada um nível Me dá Oito por cento de dano a mais E diminui o cooldown Em três por cento Nível dois Aumenta o meu dano em doze por cento Diminui o cooldown em seis O nível três Aumenta em dezesseis por cento Diminui o cooldown Em dez Então eu preciso de Cinco Dez Quinze cristalzinhos Para habilitar o nível três Bom E como é que eu ganho Estes cristalzinhos Nós ganhamos estes cristalzinhos Através das nossas joias E através da nossa pedra Beleza? A nossa stone Nossos anéis Nossos brincos E nosso colar Tem ali Reflux Mais dois Tá vendo? E tem Move Speed Reduction Mais dois Também Que é um engraving negativo Tá aqui embaixo Se eu completar cinco pontos De Move Speed Reduction Eu vou perder Dois por cento De velocidade de movimento Aqui tem outras deduções Se você colocar Muito De um engraving negativo Tá bom? No momento eu não tenho Engraving negativos Eu tenho Reflux Três Três É um engraving que eu pretendo mudar Mas por enquanto É o que tá tendo E Enhanced Shield Que veio na pedra E beleza Outra possibilidade Muito grande É você equipar O engraving Vocês tem dois slots De equipamento Pra você colocar Mais tantos pontos De engraving Beleza? E estes pontos De engraving São decididos Pela interface Alt-E Que é a interface De bônus De engraving Tá? Aqui eu posso Equipar o Cursed Doll E ele me dá Seis cristais Eu posso equipar O Grudge E ele me dá Seis cristais Adrenaline, Ether Expert Dão três cristais Por quê? O Adrenaline, Ether E cristais Estão level 1 O Cursed Doll E o Grudge Estão level 2 Como é que eu passo Esses engraving bônus De level Tá aqui Você enquanto Tá fazendo Conteúdo de ilha Conteúdo de torre Você pega Essas sacolinhas Aqui Tanto as verdes Que são as do Engraving verde Os engravings Incomuns Que dão livros Como esse aqui Que é O de Igniter Eu vou ler Esse livro aqui Pra vocês Pra vocês verem Eu tenho livro Eu não tenho nada De Igniter aqui Lido Tem 0 de 20 E aí eu tenho Um livrinho Verde Tá bom? Se eu leio Esse livro verde Ele me dá 1 de 20 Beleza? São 20 livros Pra você conseguir O primeiro nível Então o Igniter Tá aqui 1 de 20 Eu tô em cima Pra variar Eu tô em cima Mas acredita Tá bem aqui Tá bem aqui 1 de 20 E aí quando você Chega a 20 Você precisa ler Os livros azuis Os livros raros Pra você chegar No nível 2 E depois que você Chega no nível 2 Você pode ver aqui O meu reflux Que já tá ali 8 de 20 Os engravings épicos Os engravings roxos Que são mais caros Dependendo do estágio de jogo Você vai ter que gastar Bastante gold Pra comprar na Action House Porque dropar É realmente complicado Dropa de eventos diários De ilha De world bosses Enfim Eu acabei upando grudge Porque pra DPS É um engraving muito comum E muito forte Mas Eu joguei com grudge No russo E acabei que os meus personagens Não usam grudge Que é as sóstras E o paladino Então acabou que foi Um grande desperdício De livros Então é legal Você pesquisar Bacana Os seus engravings Antes de gastar Os seus livros Senão você vai ter Depois dificuldade Eu tô tendo que Completar o Adrenaline Agora De outras maneiras Precise Daggers Também seria Um engraving muito interessante Para a minha classe Beleza? Então é isso O jogo ele te dá Bastante livro Se você fizer alt Você vai ganhar Ainda mais livro De engraving Fazendo as torres É legal complementar Que esses engravings Equipados aqui Podem dar números Diferentes de cristal O engraving level 1 Ele dá 3 cristais O level 2 Dá 6 cristais O level 3 Dá 9 E o level 4 Que é o engraving lendário Dá 12 Então praticamente Você já completa Aqui as suas bolinhas E aí faz o possível Para você ter sempre itens Que colaborem Para os seus engravings É uma mecânica Vamos dizer de min max É uma mecânica Que você Recém 50 Você não precisa se preocupar Mas você vai começar A receber livros Para isso Então tenha em mente Que eventualmente Você vai querer fazer Não é algo fácil De masterizar Você precisa de drops De equipamentos específicos E tal Mas por sorte Nas Abyss Dungeons Que são os conteúdos Mais difíceis do jogo Mais exigentes Você pega sempre 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 Joias Que tem Afixos de classe Que tem ali Os engravings de classe Então você pode ver Que o meu colar Ele tem crítico Especialization Reflux 2 Então eu pego Status que eu preciso Status que eu quero Para minhas sócias Secundários Além de bastante Inteligência e vitalidade E 2 de reflux Você conseguir 2 É... Engravings Que você vai usar Por exemplo Para mim Reflux e Curse Doll Seria uma joia perfeita Reflux e Adrenaline Ótimo Reflux e Precise Dagger Perfeito Aqui tem Reflux Stabilized Status Não uso Reflux e Drops of Eater Não uso É raro Você pegar uma joia Que é perfeita Para você Mas acontece Acontece Inclusive você pode trocar Com seus amigos Caso eles sejam sócios Também Estejam na mesma raid Que você Acabaram de pegar material Você pode trocar Então acaba sendo Uma vantagem Muito grande Você praticamente Garante 2 engravings Completos Fazendo Esse equipamento Aqui Quando você tem Os níveis lendários Valeu Qualquer dúvida Coloca na descrição Deixe o seu like Compartilhe Se inscreva no canal Lives todos os dias Em twitch.tv Barra jog Como um ogro Um beijo do ogro Nosso conteúdo é diferente Deixe o meu ouro Deixe o meu ouro E dixe o meu ouro Descultivo é diferente O que você tem O que você tem O que você tem E dixe o meu ouro Deixe o meu ouro Eu vou te dar